Bem-vindo de volta ao Resumo de Filmes. Hoje vou resumir o filme Sem Sentido, uma comédia lançada no ano de 1998. E se você já gostou da ideia do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Você não tem ideia do quanto isso ajuda com o projeto. O filme começa na Universidade de Stanford. O personagem principal, Daryl, está ajudando um grupo de alunos em seu passeio universitário. Ele os leva para diferentes lugares e simultaneamente completa seu trabalho como carteiro. Daryl termina o passeio quando o grupo chega ao ponto de partida. E ele imediatamente começa outro passeio com outro grupo. Na próxima cena, Daryl está cochilando em seu quarto com a TV ligada no fundo. Seu telefone toca e ele pega para falar com sua mãe. Eles trocam palavras e ela pergunta sobre o trabalho que ele está para conseguir. Daryl explica que há uma enorme competição para o trabalho. No entanto, ele é o principal candidato. Sua mãe está preocupada com suas condições financeiras, mas Daryl garante a ela que ele está bem. Mais tarde, o escritório de ensino liga para Daryl para falar sobre o pagamento da taxa. Mas com uma voz falsa, ele diz a eles que alguém matou Daryl. A próxima cena corta para Daryl pulando de um lugar para outro para ganhar mais dinheiro. Ele vai a um banco de sangues e doa muito sangue, que finalmente é nocauteado. Daryl também vai a um banco de espermas e se esgota enquanto consegue mais esperma. Ele então vai para um salão de cabelos africanos para doar seu cabelo. No entanto, o dono o expulsa. À noite, o colega de quartos de Daryl, Tim, entra na sala e informa que o dono do apartamento pede o aluguel. Ele então revela que ele está desistindo dos prazeres como beber álcool, carne e até sexo. Ouvindo isso, Daryl ri do seu amigo, mas ele responde que para experimentar a verdadeira felicidade, é preciso experimentar dor e privação. No dia seguinte, no refeitório onde Daryl tem trabalho, seu colega de classe, Scott, se aproxima dele. Scott diz a ele que ele é um candidato perfeito para o trabalho que Daryl está competindo. Pois possui todas as qualificações necessárias que o trabalho exige. Enquanto isso, uma garota muito atraente, Janice, entra ao refeitório. Daryl fica visivelmente desajeitado e Scott zomba dele. Na próxima cena, Daryl assiste a uma aula de economia do professor Angel. De onde Randall Tyson, da corporação Smite Bates, fala sobre o trabalho que tanto Daryl quanto Scott estão competindo. Ele então explica as qualificações necessárias para o trabalho. Ter boas notas no colégio, ser atleta e um link para a empresa que Scott tem. Ele menciona que a empresa vai escolher um vencedor de cinco finalistas. Após essa apresentação, o professor começa sua aula e ocorre um debate entre Scott e Daryl sobre o mesmo tópico. A cena então corta para uma pista de hóquei no gelo, onde ele pede ao treinador para dar a ele uma chance para se classificar para o trabalho. Pelo fato de Daryl nunca ter jogado antes, o treinador discorda da ideia, embora Daryl continue pressionando ele. Daryl então implora ao seu colega de quarto, Tim, que também é capitão do time de hóquei, para convencer o treinador. Infelizmente, quando o treinador lhe dá uma chance como goleiro, Daryl não conseguiu defender um gol e é atingido pelo disco várias vezes. Tim se aproxima de Daryl na próxima cena e é mostrado preocupação com a sua situação financeira, mas Daryl o tranquiliza. Enquanto limpava o terreno no campus, Daryl encontra um panfleto com informações sobre seminário no departamento de neuropsicologia e ele aproveita a oportunidade para ganhar algum dinheiro extra. Durante o seminário, uma senhora diz a eles sobre um novo medicamento que pode aumentar os cinco sentidos humanos para um novo nível. No entanto, os alunos começam a deixar a sala enquanto ela explica os efeitos colaterais da droga. Ao final da apresentação, Daryl é o único na sala. Cochilando, ele concorda com o teste sem ouvir as informações completas por uma questão de dinheiro extra. Ele vai ao consultório do Dr. Thomas Whedon, onde o médico explica o medicamento para Daryl. Daryl precisa injetar uma seringa da droga em sua nádega todos os dias antes de ir para a cama. Ele também avisa Daryl sobre a desorientação que ele pode sentir durante o uso inicial. Daryl então vai a uma festa da fraternidade KZ na noite seguinte, para adicionar novas qualificações para o seu currículo. Ele encontra Janice novamente e a convida para sair. E ela concorda. Em outra cena, ele pede para Scott para ser como eles da fraternidade Kappa. Scott nega e comenta que Daryl falou que todos os outros da fraternidade eram chatos. Daryl se decepciona e sai fora da festa. Uma vez que ele chega ao seu quarto, ele injeta a primeira dosagem da droga frustrado com a situação dele. Na manhã seguinte, o professor Angel começa a distribuir cadernos de questões para o exame. Quando o exame começa, Daryl começa a experimentar os efeitos da droga. O som do lápis, o tic-tac do relógio e a luz refletida do colar de diamantes da colega começam a incomodá-lo. Ele fica visivelmente desconfortável com suas expressões faciais e a mudança de linguagem corporal. Ele explode de todas as reações e quando o professor pede para ele parar, ele mostra sintomas de Tourette. Daryl fica frustrado com a situação e vai para Dr. Whedon com reclamações. O médico lhe garante que a droga está funcionando e o desconforto diminuirá à medida que as vias neurais de Daryl se ajustarem ao medicamento. Ele também o aconselha a exercer seus novos sentidos para ganhar controle sobre eles. Daryl está em más condições, pois não pode controlar seus sentidos mesmo depois de bloquear esses órgãos. Ele também fica desanimado porque não conseguiu ser finalista para o trabalho com Smite. Uma vez que Tim sai da sala, Daryl tenta controlar seus sentidos e ele acaba conseguindo. Ele agora pode mudar seu foco de seu senso comum ao seu senso de superpoder. Daryl é um ajudante na cozinha para o programa da universidade. Na próxima cena, Smite está comemorando com seus finalistas. Embora ele não seja um finalista, ele usou seus sentidos aguçados para impressionar os membros da empresa. Para desgosto de Scott, os palestrantes fazem de Daryl o sexto finalista para o trabalho. Mais tarde naquela noite, Daryl vai para a casa da fraternidade Kazé e os membros do conselho prometem que ele seja um capa, mesmo que Scott se esforce para pará-lo. Enquanto comemora seu sucesso, Daryl vê Janice entrando no banheiro com sua amiga Tanya. Através de sua super audição, ele descobre que Janice quer uma pessoa inteligente e pé no chão. Quando elas saem, Daryl as cumprimenta e na tentativa de impressionar Janice, usa seu sentido de olfato e elogia seu cheiro. Ele se oferece para deixá-la em seu quarto e aproveita a oportunidade para conhecê-la. Quando eles chegam ao quarto dela, Daryl e Janice marcam de jantar em breve. Enquanto isso, Tim vê Daryl usando a injeção em seu apartamento e acha que ele ficou viciado em drogas. No dia seguinte, Daryl patina perfeitamente e impressiona o treinador. Ele também vê um disco voador em sua direção e pega antes que alguém se machuque. O treinador fica atordoado e deixa ele no time. Desta vez, Daryl salva todos os gols, surpreendendo a todos e impressionando o treinador. A cena então corta para uma partida de hockey no gelo. Os comentaristas expressam que a Universidade da Stanford tem uma história horrível com o jogo. O jogo começa com Daryl como uma rolha. Enquanto seu time continua marcando pontos, Daryl impede seu oponente de fazer um. E, eventualmente, Stanford ganha o jogo pela primeira vez na história. A celebração começa e todos elogiam Daryl. Na próxima cena, ele vai para o escritório de Smite para uma entrevista. Ele ouve a entrevista de Scott e, uma vez que Scott sai com Tyson, Daryl preenche a informação que Scott havia perdido antes. Durante a entrevista, Daryl diz a Tyson que ele pode superar a expectativa para o trabalho. Tyson informa que o conselho tomará a decisão cinco dias após a competição final. E dá ingressos ao jogo dos Knicks para Daryl para que ele possa gastar algum tempo de qualidade com Bobby Beltware, outro membro do conselho. Ele também quer que Daryl impressione Arlo Vickers, um cliente impotencial de sua companhia. Daryl concorda com confiança. Mais tarde naquela noite, Daryl cozinha para Janice. E eles desfrutam de um bom jantar. Novamente, ele a impressiona citando Langston Hughes, cujo poema Tim está lendo no outro quarto. Enquanto Janice beija Daryl, ele chega ao ponto muito rápido e desaponta ela. Na noite seguinte, Daryl traz Janice e surpreende sua família. Sua mãe e Janice conversam na cozinha, enquanto Daryl fala com seu irmão. Antes de sair, ele dá algum dinheiro para sua mãe para ajudar nas despesas da casa e ela se emociona. Mais tarde no dormitório, Tim encontra Daryl usando as drogas novamente e pergunta a ele sobre o remédio. Daryl lista os resultados positivos que ele está experimentando, mas Tim acha que ele se torna o viciado. Para provar que está certo, Daryl usa uma dose dupla dessa vez. No dia seguinte, ele acorda com uma sensação de dormência em seus braços e pernas. Ele perde o equilíbrio tentando andar. Tim o vê deitado no chão e chama um grupo de apoio para obter ajuda. Daryl diz ao Dr. Thomas que ele ultrapassou a dosagem e descobre que um aumento de serotonina desestabilizou seus receptores. O médico lhe informa que apenas quatro de seus sentidos funcionam de cada vez, devido ao uso excessivo. E o quinto muda constantemente. Ele também diz que Daryl precisa ficar na cama por três dias, já que a única maneira de resolver o problema é a droga sair do sistema. Infelizmente, Daryl tem uma competição se aproximando e está com muito medo. A cena corta para Madison Square Garden para o jogo dos Knicks. Daryl senta com Tyson e Belter para assistir ao jogo enquanto Vickers chega ao local. O jogo começa e Daryl começa a se sentir desconfortável. Primeiro, ele para de ouvir e se confunde, já que todos se levantam para cantar o hino nacional e lhe aproveita a chance de pedir as cervejas. Quando ele retorna, seus olhos ficam embaçados e ele se senta em um outro assento diferente, falando sozinho. Vickers acha a situação divertida e continua rindo. Sua visão retorna, mas um jogador joga Daryl na quadra por insultá-lo. O passeio não saiu como planejado. Felizmente, apesar do ocorrido, Tyson informa a Daryl que eles ainda estão recebendo de Vickers quando eles estão retornando do jogo. Mais tarde, Tim vê uma garota entrando no seu quarto e corre para informar o suporte. Enquanto isso, a menina Lorraine, a irmã da fraternidade de Janice, flerta com Daryl. No entanto, Daryl tem um problema em ouvir o que ela diz. Quando sua audição volta ao normal, ela começa a beijá-lo e ficam mais íntimos. Seus olhos ficam embaçados. Lentamente, seu corpo começa a ficar dormente e ele não pode sentir nada. Lorraine está decepcionada porque ela não viu Daryl ficando excitado. Quando ela sai, Janice entra no quarto para encontrar Daryl deitado no chão de cueca. Ela fica chateada e vai embora. Enquanto isso, Tim traz alguns médicos para o quarto, mas Daryl já desmaiou. Eles tentam dar-lhe uma injeção de epinefrina, pensando que ele está em overdose, mas Daryl acorda antes que eles possam aplicar. Ele confronta Tim enquanto expõe suas preocupações sobre Daryl ser um viciado. Daryl diz a ele a verdade sobre o remédio, mas Tim não está convencido. Depois, Daryl vai para a fraternidade capa para ver Scott fazendo um ponche. Scott oferece a ele um copo e ele bebe. Todos ficam chocados ao ver Dary engolindo sem problemas, pois eles sabem que tem um sabor picante. No entanto, ele ingere rapidamente devido a ele ter perdido o paladar. Scott então acusa Daryl de ser o elo mais fraco para a fraternidade. Ele então faz Daryl sentar em uma cadeira e bate nele com uma madeira, mas Daryl não sente nada. Na manhã seguinte, Stanford tem uma partida de hockey no gelo com outra universidade, e todos esperam que Daryl ajude eles a ganhar novamente. Infelizmente, sua condição inviabiliza o jogo e eles perdem. Depois, Daryl vai ao quarto de Janice para confessar seu amor por ela. No entanto, ele confunde Tyson com sua filha Janice quando a porta se abre devido aos seus olhos embaçados. Uma vez que sua visão fica normal, ela o leva para fora do quarto e o repreende por fingir ser uma boa pessoa. Daryl tenta se defender e garante a ela que tudo vai voltar ao normal em breve. No entanto, ela não confia nele e então vai embora. Na cena seguinte, Daryl vai a um pub para encontrar Tim. Ele pede a Tim para ajudar a estudar a rodada final da entrevista para o trabalho, e Tim concorda. Enquanto isso, o pai de Scott organiza um grupo de conselheiros de alto nível para ajudá-lo. Daryl se concentra em estudar, embora suas condições piorem, enquanto Scott trata seus conselheiros como seus fornecedores. No dia seguinte da competição, quando Daryl sai de seu carro, seus olhos ficam embaçados e ele pede ajuda a um sem teto. Mas ele o leva para um beco e bate nele. O homem então pega as roupas de Daryl, deixando-o nu. De alguma forma, Daryl chega a uma loja de roupas e compra roupas novas. Ele fica chocado uma vez que ele chega ao escritório, olhando para sua nova roupa chamativa inapropriada para a entrevista. De repente, sua língua fica dormente e ele urina nele mesmo. Olhando para a cor de sua urina, ele percebe que a droga deixou seu sistema. Daryl chega à sala da competição e justifica sua roupa fingindo ser uma alergia. A competição começa e no final da sessão, Daryl e Scott competem um contra o outro. O debate final fica aquecido e ambos se saem igualmente bem. O professor Angel faz uma pergunta para o desempate, mas Scott não consegue elaborar a resposta. Felizmente, Daryl apresenta a solução muito bem. E Tyrone oferece a ele um emprego. No entanto, Daryl se sente culpado e diz a ele que veio até aqui com a ajuda de remédios. Ele confessa que tomou remédios para se tornar finalista. A revelação choca a todos. Daryl conta toda a história para sua família e amigos. Tyrone lhe dá um trabalho e encoraja ele a trabalhar em seu caminho. O filme termina um ano depois, quando Dary torna-se um analista júnior, corrige as coisas com Janice e leva sua família para um novo bairro. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau. Tchau. Tchau.